Hoje completa um ano a queda do viaduto dos Guararapes na Avenida Pedro I em Belo Horizonte. Moradores e comerciantes da região reclamam do abandono por parte das autoridades. Na tragédia morreram duas pessoas e 23 ficaram feridas. Até hoje ninguém foi punido. Avenida Pedro I, bairro São João Batista. Um ano atrás, durante a Copa, o mundo via a cena de uma tragédia em Belo Horizonte. Um ônibus lotado passa. Em seguida, a alça sul do viaduto, Batalha dos Guararapes, desaba em cima de quatro veículos. O desespero toma conta dos passageiros. A motorista de ônibus, Hannah, e o encarregado de obras, Charles, foram esmagados pela estrutura e morreram na hora. Foi preciso implodir o que restou do viaduto para liberar as pistas. No lugar do viaduto, hoje há um cruzamento simples, com faixas e semáforos. Olhando assim, até parece que tudo já foi resolvido. Mas basta circular um pouco para notar que mesmo depois de 12 meses, além do trauma, os moradores da região lutam para superar o que eles chamam de um grande descaso. Parte da pista está danificada. A sinalização provisória é usada até hoje. Quem anda pelo passeio tem que tomar cuidado com buracos enormes, ondulações, amontoados de terra e restos de massa de asfalto. A travessia de pedestres está sem semáforos. Uma criança, como meu neto, de 11 anos, não tem condição de atravessar essa avenida sozinha. Aqui deveria ter uma passarela. Drama também para os comerciantes. Muitos fecharam as portas. Quem sobreviveu não quer a construção de uma trincheira, como está sendo estudado pela prefeitura. Eu acho que a gente não aguentaria, não. Não aguentaria, porque a gente não tem um apoio, não tem nada. Estamos aí, é um descaso com a gente aí. A gente ficou aí abandonada, e até hoje, né? Nos prédios vizinhos, as rachaduras nos muros permanecem. Alguns apartamentos, como o de Andréa, nunca foram reparados, como havia sido prometido. O que tem aqui pode ser feito, pode, eu posso consertar, posso, eu trabalho, eu dou conta. Mas eu não acho que seja a minha responsabilidade. Alguém tem que vir fazer. Foram eles que me arrumaram esse problema, e eu creio que eles têm que se responsabilizar. Alguém que foi responsabilizado tem que aparecer. O laudo da perícia, feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, apontou que a causa do desabamento foi um erro de cálculo do bloco de fundação do terceiro pilar. Dezenove pessoas, entre secretário de obras e funcionários da empresa Covan, responsável pelo empreendimento, foram indiciadas. No inquérito, ficou comprovado, através de e-mails, que a falha no pilar já era conhecida e que foi usado o concreto vencido durante a execução do viaduto. Os indiciados iriam responder pelos dois homicídios e por 23 tentativas de homicídio, referentes aos feridos. Porém, uma manobra quer que o caso seja apreciado, apenas como desabamento. O promotor criminal, ao fazer a análise das provas, ele entendeu que não se tratava de um homicídio. Se você for pensar, perguntar a qualquer cidadão de Belo Horizonte o que aconteceu um ano atrás, a resposta vai ser que caiu um viaduto, desabou um viaduto, e não seria acontecer um homicídio. Então, fazendo esse raciocínio, que parece simplista, mas é um raciocínio também baseado em análise da prova, ele entende que não existem, até o momento, elementos que possam fundamentar uma acusação pela prática de homicídio. Me desculpe, promotor, mas pensamento simplista é achar que viaduto cai simplesmente. Alguém é culpado, alguém tem que pagar pelas mortes, pelas vidas prejudicadas.